Música Queridos amigos e irmãos, celebramos o 14º domingo do Tempo Comum. A Igreja propõe para a nossa reflexão a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos de 31 a 30. Naquela ocasião, Jesus pronunciou estas palavras. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e carregados de fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e sede discípulos meus, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vós, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus louva o Pai porque a proposta de salvação que Deus faz aos homens e que foi rejeitada pelos sábios e inteligentes encontrou acolhimento no coração dos pequeninos. Os grandes, instalados no seu orgulho e autossuficiência, cheios de si próprios, instalados nas suas certezas, engessados nos seus preconceitos, não aceitam questionar-se, não abrem no coração a novidade de Deus, não têm tempo nem disponibilidade para os desafios de Deus. Mas os pequenos, os pobres e marginalizados, na sua pobreza e simplicidade, estão sempre disponíveis para acolher a novidade libertadora de Deus. No Evangelho deste domingo, encontramos o convite de Jesus. Ele diz assim, Quando Jesus pronunciava estas palavras, tinha diante dos seus olhos as pessoas que encontrava todos os dias pelas estradas da Galileia. Muita gente simples, pobre, doente, pecadora, marginalizada. Este povo sempre acorreu a ele para ouvir a sua palavra, uma palavra que incutia esperança, mas também para tocar pelo menos na orla da sua veste. O próprio Jesus ia em busca destas multidões cansadas e desgarradas como ovelhas sem pastor, e procurava-as para lhes anunciar o reino de Deus e para curar muitos no corpo e no espírito. Este convite de Jesus estende-se até os nossos dias para alcançar numerosos irmãos e irmãs oprimidos por condições de vida precárias, por situações existenciais difíceis e às vezes desprovidas de pontos de referência válidos. Mas também nas periferias dos países mais ricos encontram-se muitas pessoas cansadas e abatidas sob o peso insuportável do abandono e da indiferença. A indiferença, como a indiferença humana, faz mal aos necessitados. E pior ainda, é a indiferença nossa, dos cristãos. Às margens da sociedade, há muitos homens e mulheres provados pela indigência, mas inclusive pela insatisfação da vida e da frustração. Como nos situamos diante de Deus e da proposta que Ele nos apresenta em Jesus? Ficamos fechados no nosso comodismo? Em nossas seguranças? No nosso orgulho e autossuficiência? Sem vontade de arriscar? Ou estamos abertos e atentos à novidade de Deus a fim de perceber as suas propostas e seguir os seus caminhos? Cristo quis oferecer aos pobres, aos marginalizados, aos pequenos e oprimidos, a libertação e a esperança. Os pobres, os marginalizados, aqueles que não encontram lugar em mesa do banquete onde se reúnem os ricos e poderosos, encontram em nós essa proposta de libertação e de esperança? A nossa comunidade dá testemunho da proposta libertadora de Jesus para os pobres? Como é que os pequenos e os humildes são acolhidos nas nossas comunidades? Como é que acolhemos aqueles que têm comportamento social ou religiosamente incorreto? Quantas pessoas são obrigadas a emigrar da sua pátria, pondo em perigo a própria vida? O número muito maior delas suportam todos os dias o fardo de um sistema econômico que explora o homem e impõe um jogo insuportável que os poucos privilegiados não querem carregar. A cada um destes filhos do Pai que está no céu, Jesus repete, Vinde a mim vós todos. Mas dê-lo também a aqueles que possuem tudo, mas cujo coração está vazio, sem Deus. Inclusive a eles, Jesus dirige este convite, Vinde a mim. A exortação de Jesus está destinada a todos, mas de modo especial a aqueles que sofrem em maior medida. Jesus promete dar alívio a todos, mas dirige-nos também um convite que se parece com um mandamento. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O jogo do Senhor consiste em carregar o peso dos outros com amor fraterno. Quando recebemos o alívio e a consolação de Cristo, por nossa vez, somos chamados a tornar-nos alívio e consolação para os irmãos, com atitude mansa e humilde à imitação do Mestre. A mansidão e a humildade do coração ajudam-nos não apenas a carregar o fardo dos outros, mas também a não pesar sobre eles com os nossos pontos de vista pessoais, os nossos juízos, as nossas críticas ou a nossa indiferença. Nosso professor de Sagrada Escritura ao acabar de ler estas palavras de Jesus do Evangelho de hoje, eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos, ele fez um longo silêncio. Depois disse bem devagar, não esqueçam nunca essas palavras. Tudo mais vocês podem esquecer. Esta foi, certamente, a melhor lição de Sagrada Escritura que eu recebi. Todos nós, ao longo da vida, podemos ver que é exatamente assim. sempre que temos a impressão de estar junto a uma pessoa próxima de Deus, trata-se de alguém de coração simples. Às vezes, uma pessoa sem grandes conhecimentos, outras vezes, alguém de notável cultura, mas sempre um homem ou mulher de alma humilde e limpa, pura. Encontramos pessoas que fazem perguntas e mais perguntas sobre todo tipo de questões teológicas, sem mostrar o menor interesse em querer encontrar-se com Deus. Assim também como tem pessoas que se movem sempre no terreno do útil. Algumas abandonam a Deus porque Ele lhes é inteiramente inútil, dizem. Outras o retém e lhe prestam culto porque lhes é útil, veja. Mas também conhecemos pessoas simples que vivem dando graças a Deus, desfrutam do dom da vida, suportam com paciência os males, sabem viver e fazer viver. Não dá para saber como conseguem, mas de seu coração parece estar sempre brotando o louvor ao Criador. Sua vida é um acerto. Senhor Deus, os Teus critérios são bem estranhos, visto de cá de baixo com as lentes do mundo. Nós, homens, admiramos e incensamos os sábios, os inteligentes, os intelectuais, os ricos, os poderosos, os bonitos e queremos que sejam neles a dirigir o mundo, a fazer as leis que nos governam, a ditar a moda ou as ideias, a definir o que é correto ou não é correto. Mas tu nos dizes que as coisas essenciais são muito mais depressa percebidas pelos pequeninos. São neles que estão sempre disponíveis para acolher a ti e os teus valores e para arriscar nos desafios do reino. Quantas vezes os pobres, os pequenos, os humildes são ridicularizados, tratados como incapazes, pelos nossos iluminados, fazedores de opinião, que tudo sabem e que procuram impor ao mundo e aos outros as suas visões pessoais ou os seus falsos valores. Senhor, ajuda-nos a entender que o garantir a posse da verdade não é ter o poder da sabedoria e da inteligência, mas ter um coração aberto a ti e as tuas propostas e com frequência são os pobres, os humildes, os pequenos que sintonizam contigo e acolhem essa verdade que tu queres oferecernos para levar-nos à vida em plenitude. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.